E não é só o desafio de futsal entre Brasil e Argentina que você vai ver domingo de manhã aqui na telinha da Globo. Veja o que o esporte espetacular está preparando. Urubu Romário, Pinguim Túlio, a Zebra Viola. A moda é dar aos bichos o nome dos craques. Um desafio para o rei do braço de ferro enligar uma fila de fortões. Por onde anda Joel, um dos heróis da Copa de 58? Marcos Breda mete o pé no acelerador, o galã das novelas vira piloto de kart. E tudo sobre os campeonatos estaduais de futebol. Para entrar em campo, Amil, Marcelinho e Amaral recebem o grupo Sueto para um churrasco. Esporte, ritmo e diversão. Domingo no Esporte Espetacular.